Governo se implementa o Programa Comunitário Semanal Andon, onde a vida é a economia e a área rural. O Programa Neto Russe de Altamaria Rodrigues, a fã em Sorumalo, o Primeiro-Ministro, Tauru Matangruac e a Palácio do Governo. Terça-feira, semana, se feia o Governo Tauru Matangruac, em uma audiência, o ex-secretário de Estado e Igualdade de Gênero, e de Altamaria Rodrigues, onde a gente se prepara o seu programa comunitário semanal, onde a gente se implementa o Programa Neto e de Altamaria Rodrigues, até tem seu serviço muito com o Ministério Relevantes, onde a gente se finaliza o seu presidente, a falha para o seu Governo, onde a gente se implementa a área rural, modelo de desenvolvimento rural, em uma rua russa e corraia, onde a gente se implementa o seu município, onde o posto metinar o sucesso. Su Excelência, Primeiro-Ministro, como o Bolu-Rau, a gente se discutir com a gente, modelo de desenvolvimento rural e a Timor-Leste. A gente se implementa a modelo de desenvolvimento rural, em uma rua, onde a gente se implementa o modelo de desenvolvimento rural, que a gente se implementa o seu município, como o desenvolvimento rural, que o governo internacional é reconhecido, e o mundo também tem que trabalhar. O governo do Rio Grande 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 do Sul O governo do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul O governo do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul O governo do Rio Grande do Rio Grande do Sul Obrigado.